Derrame articular no joelho. Bom, derrame articular no joelho acontece, né? Quando a gente tem uma, principalmente, uma sinovite. E o que é o mais comum causador de derrame articular no joelho? É um nome pomposo, né? E ele dá medo, né? Um derrame no joelho. Mas, pessoal, isso é o seu joelho dentro da articulação, ele encher de líquido. Eu já contei pra vocês que todas as articulações do nosso corpo são envoltas por uma cápsula que guarda líquido sinovial dentro, que faz a nutrição e a lubrificação das cartilagens. Partindo disso, às vezes existem situações que um monte de líquido é produzido fazendo aquilo que a gente chama de derrame articular. Essas situações de derrame articular, elas estão associadas a inflamações ou lesões. Ou inflamações levadas por lesões. E no joelho, que é muito comum. Quando você, por exemplo, faz uma corrida e tem um derrame articular no joelho. Faz um treino mais forte e tem um derrame articular no joelho. São inflamações geradas por agressões na cartilagem, agressões chondrais. Quem tem muito isso? Quem tem, por exemplo, a lesão de menisco. Menisco, ele participa do que são as estruturas estabilizadoras estáticas do joelho. São as estruturas que fazem com que o joelho dobre e estique de forma controlada. E eles ficam do lado do joelho, como se fosse um Czinho assim. Então, imagina o joelho aqui. Puf, pluf. Eles ficam assim. Do lado de dentro, do lado de fora do joelho. Fazendo essa estabilização. As vezes existe uma lesão dos meniscos e aí você tem uma, às vezes você tem uma resposta dolorosa, às vezes não tem, mas tem uma resposta inflamatória. Então, se o seu joelho tem apresentado derrames articulares frequentes, por favor, vá a um ortopedista e avalie. Porque tem algumas lesões de menisco que são lesões pré-artrósicas. Tá? Não dá para ter artrose porque deu bobeira, né? Porque tratamento de artrose é prótese, né pessoal? Então, pelo amor de Deus, se você está com alguma articulação do seu corpo que está tendo derrame, vai procurar o diabo de um ortopedista.